Hey Puddies! No vídeo de hoje eu vou voltar com o quadro mais amado por vocês, o meu Puddies Squad, e vou reagir ao rap mais votado que vocês me sugeriram no último vídeo, o rap do Coringa, Joker do Takeru. Aqui no canal eu já reagi a outros raps do Sr. Coringa, o porquê está tão sério e o circo dos horrores, ambos dos 7 minutos. Os links estão aqui embaixo no box de informação. Espero por vocês depois desse vídeo, ok guys? Mas antes já clica em inscrever-se para acertarem, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, comentar o nosso squad, e curte o vídeo porque, let me tell you a secret, quando este vídeo chegar aos 350 likes, eu vou gravar o próximo react. Então, come on board to play with me squad! Como de costume, já estou com os meus fones fantabulosos da Arnequina e do Sr. Coringa. E a Minha Cake que super combina. Vamos lá? Um, dois, três e... Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Ai, já amei essa roupa! Ai, não sei, isso é meio escasso. Me perguntaram se ajuda a ter alguém com quem conversar, mas eu já converso com as vozes da cabeça. É assim que começa. A febre, a raiva, a sensação de impotência. E é essa troca de papéis. Se torna homies bons, cruéis. E sendo que isso tá acontecendo comigo, agora vejo que existe o viver é tipo tortura. Mesmo com lacrimas do rosto, nem sei porque tô rindo. Acho que tô viciado na tal da droga, loucura. E se chocar o chocou, coloquecendo os poucos. O mundo é normal e é piada que mais ouço. Sou só eu, o mundo está ficando mais louco. Eu pensava que minha vida fosse uma tragédia. Mas agora eu vejo que é uma comércita. Uma tragédia, uma comércita. Uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. Uau, não sei muito assim. Não sei o que eu estou. Não sei, nada, nem. Você me é Joker? Você não me ouve, não é. Faz as mesmas perguntas toda semana. Pensamentos ruins. Autodestrutivos. Só o que eu tenho são pensamentos negativos. Passei as palmas de filme Você tá bem pesada, amiga Durante toda minha vida nem sabia se existir Mas existo e as pessoas estão começando a ver Eu pensava que minha vida fosse uma tragédia Mas agora eu vejo que é uma comédia Coloque sorriso no seu rosto Super o mundo da Vigando Ludo Pra enlouquecer só basta um dia Minha mãe dizia que o propósito é Trazer risos e alegria Mas não agrou de ter sido feliz por um segundo na vida Eu não entendo porque estão tão jogados Só porque essas mortes geraram lágrimas Que um milionário que você falou Que você faria o que você faria Nada como sempre só ignorariam Bastão de homem pra um homem só vigar Ai, como é esse? Perder tudo que tem de todo bem Vou ver quem é uma senhora Com a mente que trata Na salvação continua Não acredito Mas acredito que o que não nos mata Só nos deixa mais distrante Eu pensava que minha vida fosse uma tragédia Mas agora eu vejo que é rumo Tá bom, é muito fácil Coloque sorriso no seu rosto Sou eu o mundo da Vigando Ludo Pra enlouquecer só basta um dia Tchuka, 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 tchuka Pô,cido L dizendo Nossa, o homem me surpreendeu muito Opação de homem pra um homem só vigar louco Vai do outro rap Timão Tate tudo que tem de todo bem Tem Com a maçebô Com a mente fraca Continuo acredito Que o que não nos mata Só nos deixa mais estranhos Então é isso, Pudding Eu com certeza me surpreendi muito E amei o rap mais uma vez Tá completamente perfeito De novo Eu acho que esse rap Ele focou, pegou as falas Algumas das falas mais legais Do Coríntia Tanto da trilogia Do Batman Cavaleiro das Trevas Quanto do filme do Todd Phillips Que são os dois coringas Que ganharam o Oscar A letra tá bem pesada Que combina muito com o personagem E eu amei muito Tipo, que eles colocaram Um pedacinho do rap Do porque está tão cego na letra Eu amei Então, continuem me deixando Sugestões de rap Aqui embaixo nos comentários Que o rap mais votado Eu vou reagir no próximo vídeo Também se vocês conhecerem Outros rappers Que fizeram alguma letra Assim do Coringa Pode me contar aqui também, tá? Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal E curtir os vídeos Pra fazer parte do meu Puddy 呼んでi o favour E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Feliz